O que me contas? Me machuquei a Gildinho O que me contas? Eu te conto Quando eu era criancinha A mamãe às oito horas Me matava pra caminhar Pra caminhar, pra caminhar Pra caminhar, vai de bem Pra caminhar, pra caminhar Me amava as vezes muito bem O que me contas? Eu te conto Quando eu era criancinha A mamãe às oito horas Me matava pra caminhar Pra caminhar Pra caminhar, pra caminhar Pra caminhar, vai de bem Pra caminhar, pra caminhar Me amava as vezes muito bem O que me contas? Eu te conto Quando eu era criancinha A mamãe às oito horas Me matava pra caminhar Pra caminhar, pra caminhar Pra caminhar, pra caminhar Pra caminhar, pra caminhar Pra caminhar, pra caminhar Vai de bem Pra caminhar, pra caminhar Pra caminhar, pra caminhar Pra caminhar, pra caminhar Pra caminhar, pra caminhar Vai de bem